E aí, tudo bem? Essa é a terceira parte da nossa série de vídeos aqui do canal, onde eu mostro e eu faço análise semiótica, né? Analisando todo o jogo, explicando vários detalhezinhos, vários significados de desenhos e de personagens que aparecem durante o jogo. Pra quem não sabe, gris na tradução na francês e catalão, que é espanhol, significa cinza, então a gris, que é a personagem, ela tá numa fase cinza, digamos assim, e ela tá passando por um processo de luto, e no jogo não especifica qual que é esse processo de luto, isso daí você vai descobrindo quando tem correr do jogo. E a gente tá agora na fase azulada, indo pra um azul um pouco mais escuro, o que significa umas coisinhas interessantes que a gente vai jogar agora pra entender mais sobre essa fase. Vamos lá? E aí, eu vou trocar de fase, eu tô saindo da natureza. Inclusive, eu tenho que voltar lá na minha outra parte pra pegar... Gente do céu, pera. Se eu sair aqui... Ah tá, eu acho que eu ainda consigo pegar a lembrança lá. Porque lembra, fica uma lembrança pra trás, que eu não consegui pegar porque ele me jogou pra cima. Espero que eu consiga pegar, porque agora na fase azul vai tá tudo chovendo. Eu acho que dá pra pegar sim. Ah, eu achei... Ah, já foi. Ah, encontrou, ele tá vibrando loucamente. Ah, as borboletinhas tá junto. Ah, toda arrepiada, credo. Olha isso, velho. É tinta na água. Gente, eles pegaram, captaram até isso. E agora, tipo, é um azul com roxo. A fase em si é o azul. Mas eles falam, não, tem um roxo aí no meio. Roxo também é o quê? Violeta? Roxo, tinha a ver com criatividade, inovação. Qual eram os outros significados deles? Aí aqui no caso... Não consigo passar. Tem que subir... E passar no rosto dela. E tá vendo que dessa vez a estátua já tá um pouco mais reconstruída. Aqui já tá mais reconstruído. E agora é a fase azul com a chuva. Vai, eu deixei no mínimo umas duas lembranças pra trás das que você pegou. É, então, essas duas eu também não sabia. Eu fui descobrir quando eu fui jogar as quinhentas outras vezes. Eu não sabia também que ele beirava algo. Fiquei curiosa. Eu também tô. Ai, ai. Vamos fazer... Eu ainda acho que aquela lembrança que eu tenho que pegar na árvore de cima... Eu ainda consigo pegar. Ah, espero que sim. Eu acho que sim. Muito fofa essa parte que ela escorrega no cabelo. Ela sai lá de cima pra voltar de novo pra estrutura. Lá na... Puta, mariu. Acho que eu consigo sim. Oh, agora tem a fase com água. Porque ela chorou tanto, tristeza, melancolia e tudo mais, que tudo inundou. Foi muito fofo. E aí, tudo que era verde e vermelho aqui, se transformou com a camada transparente do azul. Porque você ainda vê um pouco de vermelho e um pouco de verde no cenário. Isso é coisa da aquarela. Eu acho lindo isso. Tem dias que eu tô tão chorona que quando eu chego nessa fase eu choro mais ainda. Aqui que eu me lasquei pra jogar com o teclado, porque o pulo não acertava. Nossa, sofri demais com o teclado aqui. Tipo, ela consegue nadar, mas só isso. Ela não afunda. Mas é bonitinha ela nadando com esse roupão aí. Aqui que eu me lascava pra subir isso aqui. Porque a chuva aparece e ela vem... Essas árvores que não tinham copa, aparece árvore. Tipo, é literalmente um ponto de vista novo por tudo que ela passou e ela conheceu outros ângulos. Achei muito legal isso. E às vezes é tão invisível essas nuvens... Essas nuvens não, essas árvores com essas copas cheias d'água. Você não enxerga direito onde você tem que ir. Inclusive agora. Ah, achei. Nossa, foi de bom andar. Então, tenho mais uma lembrança aqui. Que só não apareceu essa aguazinha aqui, porque ali tinha pedaço de pedra que tava cobrindo e não chovia aqui. Tipo, eles pensaram até nesse detalhe. Porque eles poderiam deixar a água chovendo em cima da árvore, mesmo estando coberto. Cara, eles pensaram até nesse detalhezinho. Porque todo mundo que pula vai pegar essa lembrança, nunca vê que essa lembrança tá aqui. E essa... Porque a árvore ali não tem água. Ai, ai. Eu preciso pegar aquela lembrança. Será que eu consigo? Putz, meu. Só falta. Justo essa fica pra trás. Que ódio. Eu acho que ficou. Caramba, como é que eu ia pegar? Eu já peguei realmente uma outra vez. É, mano. Ih. Ai, que ódio. Eu perdi uma lembrança. Mas eu só podia pegar voando. Ai, sério? Que eu não vou conseguir? Que ódio. Eu queria liberar lembrança com vocês na live hoje. Não vou conseguir. Eu vou ter que mostrar pelo YouTube. Porque nem eu consigo, inferno. Que ódio. Ai, que cu. Tô com raiva agora. Eu não vou conseguir voltar. Ai, que triste. Poxa, mãe. Mesmo se eu voltasse. Eu ia pegar lá. Será que dá pra ter cortado? O pulo. Ai, tá vendo? Eu preciso jogar mais 500 vezes pra conseguir pegar todas as lembranças. Que nem assim eu consegui. E fora que não dá pra voltar de novo pra pegar elas. Porque aqui você volta já. E aí você tem que nadar. Porque você passa aqui em cima. E depois ali a pé fica fechado. E aqui você vai nadando. É. Não deu. Droga. Ai, sério? Que eu vou ter que fazer isso de novo. Pra pegar. Ai, que tristeza. Aqui é aquela água cera que lotou de água. E aqui eu só vou conseguir pegar o segundo desse. Quando eu conseguir saber mergulhar. Porque tem um escondido lá embaixo. No fundo. Eu vou conseguir ver o mesmo. Eu vou conseguir ver o mesmo. Eu vou conseguir ver o mesmo. Então a gente tem o que aqui com essa fase que tá azul? Vai minha filha, pula. Bom, a gente já foi em cima agora, essa aguaceira aí que a gente tem que aprender a nadar. Olha que bom, eu peguei tudo aqui. Deixa eu ver se eu falo, acho que faltou um mesmo. Que triste, vou dar uma olhada lá em cima. Ai que ódio, sério. O meu problema de pegar todas as lembranças geralmente é tudo... Geralmente é tudo da fase que você tem que mergulhar. Aqui é que falta ainda, né? Então, ó, cadê? Ai que ódio, olha lá, faltou um. Eu vou refazer esse daqui pra pegar, você vai ver. Eu vou. Então, pra você ver a lembrança, você tem que já ter a estrutura tudo pronta lá em cima. Pra você subir aqui pela direita. Nesse caso aqui, você sobe aqui na borboletinha, sobe pra lá. Né, que eu não consigo ainda. Dá a volta ali do outro lado e aí você, aqui nessa cabeça aqui ó, nesse pedaço aqui de cima. Nesse pedaço aqui em cima, em cima aqui das plantinhas. Você meio que se joga lá de cima, você encontra tipo um buraco no meio dessa própria ruína. Pra você encontrar as lembranças. Eu fiquei tipo, nunca quero saber disso. Que aí eu fui caçar o que que é essas lembranças, né? Ai, mas sério. Eu vou jogar isso aqui de novo pra conseguir pegar essa lembrança que falta aí. Ai que ódio, sério. Raiva mesmo. Perfeccionismo. Perfeccionismo grita. Eu queria ver junto com vocês a lembrança final. Mas enfim, aí aqui a gente desce. Cai aqui. Aqui que eu caí e não tinha nada, acumulou um monte de água areia. De água, na real. E aí eu consigo fazer a fase da tartaruga. Que é a fase mais azul que tem. Que é da senhora depressão, melancolia e profundidade. E aí eu vi que muita gente reclamou em várias resenhas que eu vi da galera fazendo de gris. Ai, porque essa fase é muito chata, demora demais, etc. É, porque a depressão, a melancolia justamente demora pra cacete. É angustiante. Nossa, eu senti tudo isso também. Então tipo, além da depressão, é um sentimento que é justamente sobre depressão. Inclusive tem no fundo do mar, que a gente encontra uma estátua afundando. E ele fala, você liberou a depressão. Eu fiquei tipo, nossa. Então é literalmente, depois que ela chora tudo isso, fica azul. Ele encontra as árvores que estavam invisíveis. Que é outra perspectiva. Você também vai liberar a tristeza, a depressão, a melancolia e a profundidade. Que é justamente agora. A gente tá literalmente indo pra profundidade. Que é aqui, no caso. A gente tem que nadar aqui pra baixo. Não aqui, mas ó. Aqui é azul. Olha na esquerda. Já tem um pedaço preto começando. Que é justamente aqui ó. A parte submersa que já vai começar a escurecer. Que é aqui que você desce. E aí ele te joga aqui mais pra baixo. E tá tudo escurecendo. E aí quando você pula aí, você vai se afundar literalmente no poço. Da depressão. Então, ele vai simular, metaforicamente, o que que é a depressão. Esse troço escuro que dá medo. Você tá literalmente no fundo do poço. Tem uma duração longa. Parece que não passa. Você não sai disso. É angustiante, justamente. É... E escurece. É bizarro. É muito legal. Muito bem feito esse pedaço. Então... É mais ou menos isso aqui. Então... O que que eu vou fazer agora? Eu vou... Dar uma pausa. Porque eu tô exausta. Eu sabia que eu ia chegar nessa fase. Eu ia cansar. Então... A live é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira parte. Eu vou salvar. Já vou salvar logo pra... Pra eu não perder essa live que a gente fez. Nossa. Já tem três horas e trinta e quatro minutos de live. Não achei que ia ser tanto. Eu preciso jantar. Porque eu não fiz isso. Tá cedo. Relativamente cedo de madrugada aí. É... Então eu vou salvar. Essa live tá na plataforma roxa. Concorrente do YouTube. É... Essa live vai ficar salva também no YouTube. Eu vou upar pra lá. Vocês vão poder ver, rever, assistir. Fazendo semiótica. Né. A famosa poética. De... Do jogo gris. Tudo que eu pesquisei. Deram tipo... 500 mil folhas. E eu ainda não terminei. Tudo meu roteiro aqui. Das análises e tudo mais. Eu amo esse jogo. Agora vocês vão entender porque que eu gosto tanto desse jogo. Ahn... E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Me segue... É... Na rede social roxa ali do lado. O link dela tá sempre aqui embaixo. Do vídeo. Pra... Pros links complementares. Se você quer acompanhar mais lives. Me segue nessa roxa... Nessa rede social roxa. Eu não costumo fazer muitas lives no YouTube. É mais. Lá na outra mesmo. Então o link dela tá sempre aqui embaixo. Lensa. Então foi a parte final da terceira parte. Vai me acompanhando aqui pelo canal. Em breve eu vou jogar as próximas partes do jogo. A quarta, quinta, sei lá. A sexta. Não tenho certeza quantas partes são ainda. Me segue nas redes sociais. Na plataforma roxa. Que é onde eu faço a live. Que é onde eu jogo o jogo. E depois eu trago aqui pro YouTube. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Estejam gostando dessa série. Porque ela ainda não acabou. Tem mais partes ainda por vir. Eu amo demais esse jogo. Tem aquarela. Fico muito emocionada. Gosto bastante. E o significado desse jogo. É a coisa mais linda e perfeita da vida. A melhor coisa que fizeram. Eu amo demais. Espero que vocês realmente tenham gostado. Ative o sininho. Pra vocês receberem as notificações aqui no canal. Me segue nas redes sociais. Porque eu to sempre avisando quando eu faço live. Na outra rede social. E conheça o meu trabalho. Eu também dou aula de aquarela. Eu tenho falado bastante de aquarela na outra plataforma. E tem a minha loja online. E tudo mais. Então todos os links complementares eu sempre deixo. Embaixo aqui do vídeo. Pra vocês poderem clicar e dar uma façadinha sobre mim. É isso. Tchauzinho. A gente se vê na próxima parte.